Vosso problema é pensarem que também já representam problemas pra mim Vocês têm problema instrumental quando conversarem vem competir Resolvo teu problema de base, trouxe um frasco de verniz pra ti Único problema que tenho é o som que em 2017 cuspi Faço esses miúdos sonharem, tenho inspirado quem vocês amam Não prenda, sou eu que faço a lei e tenho mandado a quem vos manda Russo capo, soba da comissão, é assim que muitos me chamam Sou aquele que desviou a via e ousa as caravanas, já não andam Tô com mais fãs que o Ida Mídia, se perguntam como é que eu funciono Não tô aqui pra brincadeira, eu tô muito acima de todos Não me comparem com esses putos, é diferente a forma que evoco Minha competição se chama Mariela pra ver quem mais ama o outro Quem disse que eu não faço skill talvez não saiba que eu bumbo com bebo Parte dos artistas que fiz cantam barras nas músicas que escrevo Tenta me atrofiar, vai ver que eu gosto de confusão desde cedo Não é por acaso que o The Killer diz também, se é melhor daí ruas com medo Nas ruas mando e determino, não existe um gajo que me sobe Quem brinca de louco eu extermino, fechei novo contrato com a morgue Com barras ou que os assassino, então melhor que ninguém provoque Pra não gritar inteiro minha mãe, tipo... É muito talento pro mano só, muitas qualidades pro mano só Da forma que eu sigo fazendo os hits, os tão a pensar tem uma noção Não é talento, é dom, que é tipo Scrofus e hito como o Jerry Rita o Tom Às vezes explico sem entender o que eu sou, uns dizem que eu sou mau, dizem que eu sou bom Se eu não chegar o jogo não começa, porque eu e quem sou o dono das barras Todos querem uma mente como essa, mas eu me fez edição limitada Sou perigoso quando abro a boca, mas perigoso de boca fechada Disseram que o oso vai me estragar, repitam comigo, não estragou nada Não estragou nada! Tá todo mundo batendo a minha porta, mas aqui no bifa não vê nem gelado É que eu deixei de ser com mais procura e agora passei a ser o mais procurado Com tudo pra desrespeitar, mas niggas não desrespeitei, mas fui desrespeitado Então não gaste energias à toa, vocês estão usando o sistema pré-pago Quem não pagar não vai poder me ter, quem não pagar não vai poder me ver Cês querem me ouvir a cantar de graça, venham à porta do meu deblucé Cês querem me ouvir a cantar de graça, venham a cantar de graça, venham a cantar de graça, venham a cantar de graça